Então, vocês estão vendo que desde o começo da semana, né, eu tô usando um vestido mais lindo que o outro. São modelos da Jimmy aqui de Joinville e eu fui lá pra ver as novidades pro verão e pegar também algumas dicas de looks e tendências pras festas de fim de ano. Vamos ver! Oi, gente! Eu tô chegando aqui na Jimmy pra ver o que que eles estão trazendo de novidades aí pro verão. Temos as festas de final de ano, né, também, Natal, Ano Novo, a gente gosta de usar uns looks divos aí pra arrasar. E eu tô bem curiosa, vamos lá olhar. Nossa, gente, eu tô babando já que tem muita coisa linda! Vamos ali conversar com o Jean. Oi, Jean, tudo bem? Tudo bem. Jean, me conta aí, Natal chegando, Ano Novo, né, temos as festas. O que que tem pra mulherada usar e arrasar? Ah, tem muitas novidades, né? Todo mundo fala que Natal é uma época de comemorar, então, comprar um bom look, investir, né, numa peça bacana. E a gente fala das cores do Natal, né? A gente fala do vermelho, a gente fala de muito brilho. E aqui a gente vai mostrar algumas dicas e sugestões pra vocês arrasarem aí nessas festas. Maravilha! Vamos dar uma olhada, então, em algumas opções de looks pro Natal? Acho que a primeira ideia do vermelho, acho que é o clássico que nunca erra, né? A gente tem desde peças inteiras, vermelhas... Macacão, esse macacão tá lindo. Tá lindo, né? Até peças com detalhes, né? Como esse vestido, que é uma estampa de animal, mas ele tem uns detalhes de... com vermelho, que fica super bacana. Nossa, muito lindo também, né? Pra quem... Porque o vermelho também é aquela coisa, chama atenção. Tem gente que tem uma personalidade mais, assim, mais discreta, né? Então, daí é uma opção também. E além, é claro, dos brilhos, né? Que são ótimas opções pra essas festas, tanto pro Natal, a gente vai falar logo mais do ano novo, mas também do ano novo, né? Esse conjunto aqui de calça e top, que fica super bonito, esse tecido com brilhos, assim... Nossa, maravilhoso esse, hein? Lindo, né, Tati? Eu já vou querer provar todos. Com certeza. A gente olha e já quer, né? Sim, já quer, exatamente. E esse aí vale tanto pra festa de família, como também uma festa mais, vamos dizer assim, num clube, ou num evento, ou na praia. Tem diferença, Jean? Eu sempre falo, assim, ó, dependendo do lugar, acerta nos acessórios, numa bolsa, nos brincos bacanas, aí a peça vai de um evento mais formal até uma coisa mais descolada entre família, entre amigos, né? E sai bem na foto, né? Porque Natal e Ano Novo, o que a gente mais faz é tirar foto, né, gente? Então tem que estar com visual bacana, né, Jean? Com certeza. Hoje a gente tá chegando aqui perto da Arara, aqui, com os modelos brancos, né? Porque branco, quando a gente fala de Ano Novo, todo mundo lembra do branco, né? Mesmo que tenha uma outra cor, mas o branco sempre é um clássico. É o que prevalece, né? Então aqui a gente vai mostrar algumas opções de brancos com brilhos, com pouco brilho, mais casuais, mais sofisticados pra todas as ocasiões, pra aquelas pessoas que vão passar numa praia ou, de repente, numa festa. Maravilha! Vamos dar uma olhada, então, o que que tem? A gente vai começar aqui com o primeiro, que vai tanto, de repente, pra você usar com uma rasteirinha, com uma sandália mais baixa, pra você usar na praia, que é uma regata com brilhos e um shortinho de linho, que o próprio linho já tem um brilho no tecido. Super bacana! Agora a nossa segunda opção, ele vem parecendo com a regata, só que agora num modelo mais alongado, que é um vestido, que é perfeito pra se você vai passar numa festa, num lugar que pede um pouco mais de elegância, né? Acerta nos acessórios. E legal também, tá? Te apostar no Ano Novo, os acessórios em cores também. Então, já que você vai passar com um vestido branco, de repente, ah, tu quer amor, então vamos botar um acessório vermelho, vamos colocar um acessório em laranja, em amarelo, então é super legal pra compor. Essa aí é uma dica super bacana, né? Não precisa passar com o look todo daquela cor que você escolheu, né? Pode colocar um acessório pra valorizar, pra destacar. Exatamente. Hoje a gente fala dos calçados super coloridos também, as sandálias. Eu adoro! Então fica super bacana e a temporal também. Aqui, seguindo a mesma linha dos brancos, a gente tem uma opção com paetês e prata, que dá essa sofisticação. E a nossa segunda opção é um mais básico inteiro, em branco e com detalhe em corda. Deixa eu mostrar. É, ele vem com cinto e aí o detalhe do cinto fica já abaixo do seio. As pessoas, ah, mas eu não quero uma coisa tão sofisticada. De repente, uma bermuda básica, branca e uma peça em cima que vai dar um detalhe a mais. De repente, aposta em cima numa peça mais colorida, com brilho. Então, assim, ó, o que importa é ser feliz nesse Natal, nesse Ano Novo, né? E aí temos uma outra opção. É, sai do óbvio, sai daquela ideia de vestido ou só uma peça única, como um macacão. A gente vem numa saia de couro e uma regata com esses detalhes em plumas e pérolas. Super bacana, né, Tati? Nossa, demais, assim, muito diferente. Exatamente. E, ao mesmo tempo, um toque clássico e sofisticado, né? Isso mesmo. Gia, quando a gente fala em verão, a gente sempre pensa em cores, né? O que que tá em alta pro verão 2019, 2020? Gente, então, Tati, esse verão, ele veio com bastante cores super fortes, mas uma que predominou foi o rosa quartz, que é um rosa inspirado numa pedra preciosa, né? Que é esse modelito que você está usando. Sim, maravilhoso, que eu amei demais. Olha só, gente. Um arraso aqui, ó. Ele é um rosa um pouco mais, digamos assim, apagado, mas, ao mesmo tempo, ele fica super sofisticado, super bacana, a cara do verão. Tem essa outra peça também, com a mesma estamparia no rosa quartz. O rosa, em si, é uma forte tendência e ele veio de várias maneiras. Aqui nós temos ele no neon e, juntamente, com a cor lavanda, que é uma outra super tendência do verão. E opções de rosa não faltam aqui, né, Gia? Aqui tem já outro tom de rosa. Exatamente. Aqui nós temos um pink, né, que é um rosa mais forte, que também está super em alta. Ele vem, assim, dominando a estação. É um rosa mais encorpado e fica super sofisticado para qualquer ocasião. Aqui eu vou mostrar uma opção, juntamente com o verde. Ah, eu adoro, assim. Acho muito lindo. Porque ele é uma mistura de quase rosa e quase roxo, né? Então, ele vem nessa brincadeira das duas cores, né? Aqui nessa estamparia floral também, ele vem brincando com o roxo e com o rosa. E essa pegada também do floral traz essa ideia, né, de verão também. Isso, de frescor, né, primavera, verão. Eu já vou aproveitar, então, para escolher meus looks de Natal e Ano Novo para arrasar nas festas de final de ano. Para o Natal, eu resolvi sair um pouco do óbvio e escolher esse look cheio de brilho que é puro glamour. Poderosíssimo, né, gente? Já para o Ano Novo, fiz uma escolha um pouco mais clássica. Esse macacão elegantérrimo, com um toque de brilho no próprio tecido. Um luxo só. Tô pronta para começar o ano arrasando. Tim, tim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.